E vamos para mais uma notícia do canal fofocando de tudo, já temos o segundo eliminado, Rodrigo, isso mesmo gente, Rodrigo não está mais no Big Brother 22, essa noite ele foi eliminado, é gente, muita gente estava torcendo por Rodrigo, pois Rodrigo estava agitando a casa, os internautas tudo estavam falando que a casa estava parada e o único que agitava ali era Rodrigo, mas Rodrigo foi eliminado e Natália e Jessy Lange seguem no jogo, Jessy Lange chorava muito e dizia que ela que ia sair, pois Natália e Rodrigo agitavam o jogo mais do que ela, mas e aí gente, vocês também concordam com essa eliminação de Rodrigo? Rodrigo saiu com 48% dos votos, praticamente quase a metade dos votos, você concorda com a eliminação dele? Ou você queria que Natália ou Jessy Lange saísse e fosse eliminada? Deixe aí a opinião de vocês no comentário e até a próxima notícia, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês No comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!